Oi gente, a gente tá aqui pra jogar que o Clip Horse no Funny Moments, então bora lá, peraí só um minuto, online, vamos lá, cavalos, please wait, horse or click a player to join, vamos lá hum, hum, esse aqui eu fui o meu cavalão, é o meu cavalo de água oi, oi, outro cavalo outro cavalo outro, esse aqui é o que bota coroinha esse aqui é o que bota coroa coroa vou fazer um Rainbow Tiger Rainbow Tiger vou bular, vou bular, vou bular, vou bular, vou bular, vou bular, vou bular tem que fazer rapidamente não, 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 ah, o chifre mesmo não é lobo chifre mesmo pronto vamos lá vamos lá vamos lá meu cavalo tem um pulo super alto Rainbow Tiger eu não posso falar no chatinho Lala Queen Lala Queen não Rainbow Tiger Oli MacMain Eu quero um rabo colorido Rabo colorido Rabinho colorido Oh, tem pessoa ali Caraca Quê? Do cavalo Am, 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 am Queen Ah Macujota Queen Aqui Ali tinha dois cavalo Corre, 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 corre Cadê estu Cadê estu Aqui é o chestnut Vem aqui Bora Cadê a colorida Ai, sai daqui Volta aqui Prontinho Agora O Mia Paint Tem que ser a marca de tigre Tem que ser a marca de tigre Aqui é a marca de tigre Pensei que o meu cavalo tinha ficado preso nisso Toffee Trails Cadê você Cadê você Pelo amor de deus Toffee Cadê tu Toffee Cadê tu Cadê tu Toffee 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 Trails Pelo amor de deus Cadê o Toffee Ah, ali O Toffee Toffee Tá ali Oi Toffee Ok Cavalo Tamanho não precisa Porque o meu cavalo já ir pra onde Bora Ah, não Verdinho Eu tenho que continuar Fazendo a porcaria Desse cavalo Vamos Olha, ó O Quem é? A Bonnie Motz Snowy Weaver Bora Cadê aquela casinha de madeira Cadê aquela casinha de madeira Cadê a casinha de madeira Ai, para que esse bugue Cadê Cadê O cavalo está ligado Tô até agora esperando Aí Até congelar Né Ela me mandou uma mensagem Agora E aí você se encontrou Deixa eu entregar amanhã Porque Tá demorando muito Porque Cavalinho Cavalinho galopando É que a Mariana tinha viajado Que pena que hoje não deu pra brincar com a Mariana Que pena que hoje não deu pra brincar com a Mariana Ai, caramba Aqui, ó Aqui, ó O último negócio Das patinhas Ah, não Anúncio Sai Agora eu preciso daquele Agora eu preciso daquele Daquele Como é que é Misty Dins Preciso agora daquele Misty Dins Cadê O Misty Dins Misty, cadê você Misty, ele é muito Difícil de achar Mas não é Ai, casal mais lindo do mundo Agora Caio, quase com essa aí Poxa Deixa eu Deixa o Coisinho daqui Vamos lá Vamos lá fazer Os nossos Funimumens Porque eu acho que já deve ter rei Ali Nesse rio aí Nesse morro Já deve ter rei Ah, não Tem não Agora eu que sou rei Próbora Trigui Trigui Rua! Oh, não! Está em parar a CH World Ainda é funiinho! Adé, CH World?! Aqui, HCH4 Não, eu sou um developer, eu sou um developer Eu quero o Earth 2 Esse aqui não, quero o Earth 2 Aqui, Earth 2 Agora eu tenho que sair dessa cidade aqui Ah não, tem mais Eu vou embora dessa casa Na primeira oportunidade eu fujo Você vai atrás de mim agora? Por onde? 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 Ela fez a apresentação Por onde? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AaaaaaaAAA Tu 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 Ui 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 Tu 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 Ah vamos dançar um pouquinho Não Eu quero da regue do Fazer um funny movement O que é isso? 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 O que é isso?